Vocês estão bem gente? Como é que vocês estão? De modos que eu vim aqui, estou no Instagram do Comet Central Eu, arroba cambota, como é que fixa meu Instagram aqui em doido? Nem sei, peraí, ah mas sou um senhor mesmo, obrigado Enfim, estamos para falar sobre a estreia de A Cúpula do Cabral hoje Já vim preparadinho, a gente já vai chamar Tiago Ventura para conversar com a gente Então espera aí um minuto que já vou chamar a Ventura para a gente conversar sobre a estreia hoje A Cúpula do Cabral, lembrando que o novo horário do programa, todas as segundas-feiras, 22 horas Grande abraço para vocês que estão na live, deixa eu ver se eu consigo já achar Ventura aqui Espera aí que eu estou comendo um negócio aqui, uma coisa boa Espera aí, eu vou chamar todo mundo hoje, então pode ficar ficando aí E aí, piada E aí, meu irmão, deixa eu só dar um grau aqui na cortina para ficar mais claro, peraí Eu vou ter que pôr uma luz daqui a pouco aqui, eu estou no calor Ave Maria Como é que você está? Cambota, cambota do céu, que doideira, cara Vai estrear hoje, está dando um nervoso, hein, como é que você está? Eu estou bom demais Saudade Você está onde? Olha como é que você está magro, você está forte, né, meu irmão? Eita porra Cara, eu estou no foco, que é dieta, exercício, duas pedrinhas por dia Brincadeira, não, esqueci Todo dia de manhã, todo dia de manhã acorda só para dar aquela energia energizada Obrigado, eu esqueço que eu não estou no meu Instagram, eu estou no Instagram do Comedy Center, tenho que trabalhar com respeito Ô, e aí? Ô, me conta uma coisa, você está em casa? Não, estou em Porto Alegre, vou fazer show aqui hoje no Porto Alegre Comedy Club É, massa, hein Reabriu, está aqui o negócio... Desculpa, cortou, cabota Reabriu com capacidade reduzida Sim, reabriu com capacidade reduzida, se não me engano são, acho que 70, 80 pessoas E está voltando daquele jeito, o show está muito maneiro, as sessões esgotaram, está tudo certinho, meu irmão Ah, que coisa boa, véi, sucesso demais, eu estou com muita saudade do seu, véi Eu também, amigo, aquele show que você me chamou para a gente fazer foi maravilhoso, foi ótimo te ver Também, também, deu pelo menos para uma saudade Você está com as bochechas bem rosadinhas, meu irmão Eu estou com calor, que eu tive que fechar aqui, para ver o barulho lá fora, eu estou suando Tomei um banho, nossa, eu não estou pronto, eu sou um senhor, cara, eu não sirvo para entrar Você está falando que serve Não, você já fez dancinha de TikTok? Então, é um negócio que eu queria até, eu queria conseguir ser contra o TikTok, mas eu não consigo ser contra o TikTok Aí você faz a primeira dancinha, você emplaca a segunda, quando vê se já está perdendo um peso, entendeu? É, eu preciso, é porque eu sempre penso que a pessoa, a partir do momento que ela fez 18 anos, ela perde o direito de cada um do TikTok Ó, eu também concordo, e se você nasceu a partir de 2000 e você não tem TikTok, eu já não sei se eu confio, entende? É uma pessoa que eu não sei se eu quero amizade, é É, eu já não sou desse Eu estou aqui, na verdade, eu estou aqui no Instagram do Começando, e o pessoal mandou pergunta Para a gente falar, hoje, 22 horas, certo? Boa A primeira, que é muito óbvio, é para ficar muito ansioso Não, então, a ansiedade, ela se aproxima a cada temporada, né? Porque cada vez mais a gente vai chegando perto da décima temporada O que a gente já fez é um feito para a televisão, tá ligado? Principalmente sendo um programa de TV fechada, mas eu estou falando da quantidade de episódios, né, mano? Quantos episódios e quantas temporadas já foram, meu irmão? Você que sabe mais dessas coisas de dado? Nove mais a entrada Não, é muita coisa, entende? Então, a gente sempre fica naquilo, caralho, ainda daqui a pouco vai chegar a décima temporada E a cada temporada a nossa produção dá um jeito de fazer a gente entrar num clima diferente E isso eu acho que é muito importante, por isso que eu estou tão ansioso com o programa de hoje, tá ligado? Porque essa temporada que tem uma plateia que já é virtual Que faz a gente lembrar um pouco do nosso começo, quando a gente gravava a culpa do Cabral Meio Que com 10 pessoas, que era fora do país, que era com a galera que não tinha o ritmo de piada de comediante stand-up brasileiro Pode falar que era uma galera da Argentina, que não entendia o que a gente estava falando Pode falar? Cabota, eu fico esperando você me autorizar, tá ligado? Que é melhor, eu coloquei na minha cabeça que é assim, ó Depois dos negócios que eu já falei que já deu errado, é melhor eu ficar sempre quietinho na minha Então, era na Argentina, mano, e os caras não entendiam a porra nenhuma que a gente falava E a gente tentava fazer as piadas no time certo, os caras riam na hora errada E agora fazer essa temporada dá uma ansiedade Porque meio que parece que mexeu um pouco nessa colheita, tá ligado? Que foi o que a gente plantou lá no começo E agora a gente volta, mas já com experiência Então a gente matou, matamos a temporada na mão, entende? Foi muita porrada, foi muita porrada Você sabe, o que você achou da plateia virtual? Porque pra mim, eu vou ser muito sincero, eu achei difícil Porque a gente se mal acostumou com o teatro De gente que conhece o programa E a gente... Certo Pra quem não sabe, eu conto A gente estava em São Paulo Então, a gente gravava um episódio A gravação durava uma hora e meia O que vai ao ar são 45 minutos de programa ao ar Mas é uma hora e meia de gravação Tem muita coisa que é editada, que não vai ao ar Só que era uma hora e meia de absoluta diversão nossa e da plateia Certo? É, é Tanto rolou É... É... Plateia virtual, eu confesso que eu fiquei Você não te deu um... Um... Com trancamento, não? Então, deu Por conta desse... Caramba, será que a gente vai... Vai ser atrapalhado pelo ritmo? Será que a gente vai conseguir se adaptar? Será que a gente, como grupo, também vai entender, né? Porque é o que já é difícil, né? A gente tem que esperar Um chegar e aí depois tem que esperar o outro completar A piada, vamos supor A piada tá no Rafa E depois eu já sei que a piada vem pra mim Será que essa risada não vai me atrapalhar, tá ligado? O papo era esse Será que vai atrapalhar o time? Mas que eu já sabia Que a gente ia tirar de letra Nossa, cambota Pelo amor de Deus Demais Demais, 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 demais E nó rima, hein? Moleque, eu acho que esse papo foi uma das que a gente mais riu Porque a gente... Eu acho que tem um... O comediante Vou até estender essa pergunta pra você Você acha que o comediante Quanto mais cu na mão ele tá Mais engraçado é pra ele? Porque eu não entendo, cara O Rafa é muito engraçado A gente ama ver o outro se ferrar, né? Então É São coisas meio bastidores Mas a gente... Quando dão a possibilidade da gente ver um de nós mesmo se ferrando É delicioso demais É o que eu falo Uma das melhores vezes Das vezes que eu mais ri Não só no programa Na vida É o dia que o Rodrigo leu uma carta Que não tinha o mesmo Esse dia eu achei maravilhoso Eu tenho a carta guardada Esse dia... Só pra você ter noção Esse vídeo tá na internet Eu até convido todo mundo a assistir Tá no canal do Comedy Central Entra no Comedy Central BR No YouTube E procura isso Acho que a história do Brasil É carta para o Brasil Cara Esse dia Esse dia Mas é porque a gente Eu acho que É até excesso de intimidade, né? A gente é tão intimidade Muito Muito, muito, muito Ô Cambota Eu queria perguntar pra você Como que é pra você, meu irmão? Porque você Porra Tem que falar todas as vezes Que for fazer alguma coisa do Comedy Central Tem que falar o quanto que você é impressionante Como mestre de cerimônias Como um comediante Porque todos nós Somos comediantes de stand-up Mas você é um comediante de stand-up Que é um dos melhores apresentadores Do país que a gente tem Que se foda Vou falar mesmo, tá ligado? Tu deixa muito fácil pra gente Depois de um tempo Você começou a fazer a piada Você tinha que ler o teleprompter Tinha que escutar o bagulho E depois você adquiriu Uma outra habilidade Que é perceber Quando a pessoa não tem a piada Tá ligado? É, não Com o tempo A gente vai vendo Só com o rabo de olho aqui Eu dou uma olhada no Nando Ele tá desesperado Procurando uma piada no papel Maravilhosa Eu tô dando Enunciado Tô dando Enunciado Do quadro E o ódio Ele tá desesperado Folheando Onde é que ele anotou As coisas dele É tão maravilhoso É uma cena Eu vou aproveitar Aproveitar pra fazer A pergunta Que a galera mandou Pra gente Ai meu Deus Aqui tem Qual foi o convidado Que você mais gostou Eu sei Que é uma pergunta Muito Delicada Porque aí fica aparecendo Sim Todos os outros Não Mas Sem dar spoiler Eu tenho a lista Dos convidados Que a gente recebeu Aqui Eu não vou dizer todos Sim Me cita Então Dois convidados Que você achou Foda Uma Eu já queria falar De primeira Assim Que eu fiquei muito surpreso Que foi A Dani Dani Pollock Cara Eu fiquei muito surpreso Porque uma coisa É o convidado ir E a outra coisa É o convidado Que assim É um prazer Pra ele Tá lá Entende A gente ficou até surpreso Lembra Porque A Dani A Lipólito Além dela ser A medalhista Ser uma pessoa Que escreveu O nome dela Na história Das Olimpíadas No nosso país E no planeta É uma pessoa Que é Extremamente Bem-humorada E ela manja De tudo Do Cabral Ela manja De tudo Manja de piadas Que o Cambota Fez com a gente Manja de piadas Que nós fizemos Com o Cambota Manja de gag Que a gente fez Como o negócio Da esmeralda Do Rafa Então foi Impressionante E ao mesmo tempo Nós tivemos A presença Cara É porque a gente Foi falar É muito bom Todos Todos são muito bons Mas a gente teve Através da nossa tecnologia Também O convidado O Zico Cara Aí mexeu É cara Como é que eu estou Falando com você E não vou escolher O Zico Sendo que eu sei Do que Conta aquele episódio Meu irmão Cara O Zico Pra quem não sabe O Zico é o grande Ídolo da minha vida Na temporada passada O Ventura Gravou um vídeo Com o Zico E Eu não sabia Antes da gente Começar a gravar A temporada passada No camarim Você me mostrou O vídeo do Zico Falando que ia assistir A Copa do Cabral Uma das coisas Mais emocionantes Que eu já vi Na minha vida Ele falando Meu nome Falando Oi Camboto O Zico Me conhece Sabe É um negócio É um negócio Que não dá Pra Não dá Pra explicar Como é que eu vou Explicar Pro Fabiano De Dez anos de idade Sabe Que fala O menininho O menininho O menininho Um grande jogador De futebol Entendeu Como é que eu vou Explicar Bolo de bola Bolo de bola Um canhotinho Bolo de bola Aquele canhotinho Que não tem Aquele canhotinho Que não tem Em todo canto Aquele canhoto Agora não tem mais Você me aposentou Eu faço questão De dizer isso Pro Brasil inteiro Tiago Ventura Me aposentou Mas eu nunca mais Dou uma entrada Naquela cara Nunca mais Nunca mais Na minha vida Ô Camboto E pra você Quais foram os dois? O Zico Óbvio Cara Eu vou falar O Magal Sim Porra Quero vê-la Sorrir Quero vê-la Cantar Quero vê-la Socorro Poxa Para Em 2005 A gente tinha uma camiseta A gente mandou fazer uma camiseta Pra banda Que era assim Tinha uma foto do Sidney Magal E o Sidney Magal No peito No peito Enorme Uma foto dele assim De lado Uma coisa linda Sidney Magal Com a fonte Do Guns N' Roses Era maravilhoso Sabe aquela fonte Do Guns N' Roses Tava escrito Sidney Magal Eu tenho essa camiseta Guardada lá em Goiânia Até hoje Na casa da minha mãe A gente fazia Um monte de cover Tocando no bar Sidney Magal Sandra Rosa Madalena Tem o mundo De sensações Mil anos atrás Aí imaginar Que um dia O cara ia estar no programa Chega a ser surreal Porque a gente Primeiro A gente nunca Espera Que vão aceitar Né Pô Vão aceitar Ser convidados De um programa Nosso Onde que Peraí Só um minutinho Deixa eu entender Onde que Quem apresenta É meu irmão Quem tá do meu lado É meu irmão E do outro lado Tem mais dois irmãos E aí quem aceita É o Sidney Magal Nossa É muito esquisito É muito esquisito demais E vale dizer Que a estreia Hoje É com o Caio Castro Que ainda tem essa Ainda tem essa Caio Castro Por acaso Eu se oposto Eu ficava muito ligado Até o final do programa Porque ele fala Uma coisa muito espetacular No final Que é impagável Né Ah não É demais É demais Ninguém tava esperando Ninguém tava esperando Ninguém tava esperando E aí tem muita coisa Tem trote Pra Bruna Luiz O episódio de hoje Tá muito bom Assim Eu vou repetir Uma frase Que acho que você mesmo Disse Ou foi nesse programa Ou você foi Você fez muita questão De pontuar A Bruna Luiz E o Caio Castro Foi o melhor trote Que já teve No programa Até hoje Foi uma doideira Cara A gente não tava entendendo A quantidade de vezes Que a gente tava rindo Pra caralho Quer dizer Difícil você superar Aquele da tua mãe Que daquele da tua mãe Foi a surpresa Do planeta Agora que eu acabei de lembrar Mas esse da Bruna Luiz Foi demais Até hoje Aquele trote da minha mãe Eu não sei quem tá online E até o trote Que o Ventura Passou na minha mãe Cara Eu juro Que eu vou te falar Vendes Todas as pessoas Que conhecem A minha mãe em Goiânia Todas as pessoas Assistiram esse episódio Ai meu Deus O Pilates Da minha mãe Até a mulher Da feira Todo mundo Vem questionar Que ela tá separada Do meu pai Por causa Daquilo que você falou Muito engraçado Muito engraçado Mas aquele Foi importante Pra gente Engraçado Porque aconteceu Essa reviravolta O do Caio Castro Com a Bruna Caralho Primeiro de tudo Porque a Bruna É extremamente Apaixonada No Caio Castro O Caio Castro Eu acho a Bruna Extremamente engraçada E ele já ficou Super assim Tipo Caralho Vou ligar Pra Bruna Luiz Vai ser muito engraçado E a Bruna Ela não parou Eu liguei pra ela Depois Eu falei Bruna Eu acho que você fez Umas 25 piadas Seguidas atrás da outra Porque eu morria de rir Foi demais gente De verdade Hoje o programa E pode comentar Eu gosto mais do programa Segunda-feira às 10 Por quê? Porque é um pouquinho mais cedo Porque é um pouquinho mais cedo Tá ligado? Eu gosto Antes era terça-feira às 11 Eu durmo às 20 Então E aí tipo Às vezes Segunda-feira às 11 Eu ficava Terça-feira às 11 Eu ficava assim Puta A galera reclama Que é um pouco tarde Eu vejo que uma galera Mais jovem Até por estudar mais cedo Ficava meio Puta merda Não consegui ficar acordado Às 10 Eu acho que é o horário Da galera que vai pra cama Entendeu? A galera tá indo pra cama Às 10 Porra Coloca o edredonzinho aqui Já liga no comédio Não fala em edredom Eu tô suando Igual um desesperado Você tá onde mesmo Meu irmão? Desculpa se eu já te perguntei Eu tô em casa Só que eu tô na sacada Eu juro que eu tenho Um ar-condicionado Na minha casa Eu juro pra você O comédio Paga bem Só que o ar-condicionado É no meu quarto E eu não vou fazer Um No meu quarto Um alain No meu quarto Que vai ficar Eu já tô muito sensual Não Vai ficar pornografíssimo As senhoras As senhoras brasileiras Elas têm curiosidade De conhecer meu quarto Entendeu? Não só o seu quarto Como o seu corpo Meu corpo O meu corpo elas já conhecem O meu quarto mesmo Aí Mas Não Cara Pela primeira vez Na história Eu postei uma foto Sem camisa No Instagram Você viu isso? Eu nunca postei uma foto Sem camisa Você postou? Era uma foto Desculpa Cambota Eu não vi Eu não vi essa foto ainda Não vi essa foto ainda Você postou uma foto Sem camisa? É Mas nem é Tipo Não é pra me mostrar A gente tava na praia Eu viajei com o Porchat Tava na praia Aí Aliás Eu tenho que explicar isso Porque a gente estava isolado Tá bom? Certo Certo É Por causa que hoje A galera fica meio pão mesmo Porque tá certo também Sim, sim Tem que se preocupar Eu só tô dando a minha explicação Porque eu sei que muita gente Vai falar Ah, tá Não, não, não A gente se isolou Seis pessoas Todo mundo Fizemos o exame Antes de ir A gente se isolou E foi Pra uma praia Deserto Deserto não Isolado Aí eu fui postar Pela primeira vez Na minha vida Cara A média de idade Dos comentários Sobre o meu corpo A média de idade Das pessoas Que comentaram É em torno De 93 As senhoras Do Brasil Me adoram Cara As senhoras Tem um tesão No cambota Que não tá escrito As pessoas Não estão se aguentando Eu sou Uma espécie De Tarcísio Meira Na vida Eu tenho Anos 20 As senhoras Enlouqueceram E eu fiz Foi a primeira vez Pra nunca mais também Nunca mais faço isso Porque as senhoras Não tem nem coração Pra aguentar a foto Minha sem camisa Vou deixar Aliás Faço um comentário Faço questão de fazer Um comentário Sobre o Caio Castro Que nome lindo Bonito demais Vagabundo e viciado Nasceu o cucu Virado pra lua No momento em que Estavam virando-se Lobisomens Fizeram uma poção Mágica Jogaram na buceta De vossa mãe Que nasceu Cantando Elvis Presley De um jeito Que ninguém entende Até hoje Que homem maravilhoso Moleque é bonito Viado Caio Castro é bonito Real Me deu uma raiva Eu fiquei um pouco Agora Me deu uma raiva Me deu raiva O primeiro é o seguinte A gente passou Dez temporadas Eu Do lado de vocês Eu era o bonito Do programa Que cuzão do caralho Aí O dia Apareceu Caio Castro Aí o pessoal Olhou e falou A bota não é bonito Não É exatamente isso É bem isso O pessoal falou assim Gente Esse parâmetro Estava erradão Oxi Gente Que isso O Caio Castro Pôs pro Brasil Eu não sou bonito Entendeu Uma coisa que ele fez Foi Equilibrar o Cabral Balanceou Ele balanceou Porque Que o Rafa Tombava Pra um lado O Rafa Tombava Pra esquerda Aí você Salvava ali Na meiuca Aí chegou o Caio Pra dar um negócio No eixo E balanceou Mas a outra coisa Que eu ia falar Que me deu raiva Do Caio Castro Um cara bonito Igual ele Não pode ser gente boa Eu acho Que as pessoas Que nascem Bonitas As pessoas Já tinham que ser Escrota Pra balancear Entendeu Porque o Caio Castro Ele tá sendo tudo Ele tá sendo gente boa Ele tá sendo tudo Me deu uma satisfação Você foi embora Esse dia Chateado É A gente vai embora Repensando Né Fabiano A gente vai embora Assim pensando Caralho Você acha que Essas roupas Que eu tô usando Tá secas Você acha que Esse rosto É o rosto Que eu queria Entende Eu vi uma Eu vi uma Uma reportagem Há muito tempo atrás Que a reportagem Dizia assim Cientistas Avaliam Se o mundo Que a gente Tá vivendo mesmo É o nosso mundo Ou é o mundo Da Matrix Onde que a gente Escolheu avatares Primeiro comentário Era Se for isso Eu queria ter escolhido Um carinha melhor Eu juro pra você Eu quase morri O comentário Do brasileiro É maravilhoso O brasileiro É É aquele negócio Quando você olha O Caio Castro Você descobre Que você não teve escolha Senão a gente Não tinha escolhido nós Foi randômico Foi passando Aí tu foi pegando Nariz Boca Parece que pra ele Tava sem a tampa Tava sem a tampa Ele pôde escolher O que ele queria Ele pôde olhar E falar Quero Quero tudo Ele pegou Ele tava no primeiro andar Do poço Essa referência é a melhor É o primeiro lugar Do poço E a gente tá ali No número Duzentos e noventa Gente Beirando 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 Sabe Cara Que homem lindo Que irrita Aí eu falei O cara é bonito Ele é gente boa Aí você vai comentar O cara é cheiroso Dá uma vontade Fala não Ô irmão Ajuda nós Dá vontade De ficar com o sovaco Pedido E passar no ombro dele Sabe Só pra ele ficar Com aquele cheiro esquisito A pessoa sente Isso aqui Assim do lado Sabe Só chega aqui Aquela Aquela mulher Que riu muito Depois do final Do show Que ela cumprimenta Ela pousa O sovaco Aqui em você Chega Queima teu ombro É isso que a gente Devia ter feito com ele Gente boa do caralho Próxima pessoa Que vai tirar foto Chega e fala Nossa o Ventura Tava fedido Pra caralho E nem é nós Tá ligado Que a gente acabou De fazer um show A gente trocou de roupa A gente jogou Um desodorante É foda Já fez aqui O negocinho Aqui ó Aí vem Então bota Deixa eu te fazer Uma pergunta Isso daí Que tá aí Qual quadro Que é esse meu irmão É do Gonzaga Esse quadro É do Gonzaga Que maneiro Esse aqui ó Eu vou mostrar Pra vocês Como se dança O Baião Que é Luiz Gonzaga E o de lá É Trapalhões Ah maneiríssimo Maneiríssimo Cara Você quer ver Um dos elogios Que eu mais gosto De escutar É falar Que nós cinco Somos os novos Trapalhões Você já deve ter escutado Já A galera Tem dois que eu gosto muito Fala que a gente É o Novos Trapalhões E o outro que é Vocês parecem o Jô Soares Eu Quando eu vou dormir Eu coloco vocês Ah também É Esse é bonitinho Fala assim Porra Eu coloco vocês Pra dormir Coloco vocês lá E aí fico Como se fosse na época Que eu assistia o Jô Eu achava da hora isso O Zico falou isso Ah é verdade Por isso que tá fresquinho O Zico falou Excelente O Zico comentou isso também Aí Eu tenho umas referências Meio maluca Porque Eu sou muito do rock and roll Você sabe É não pra caralho Aqui mesmo é Rum Vem Tem que fazer Vagabundo Entortando no meio da live É ladrão Na moral É isso mesmo Aí Mas cara Eu tenho umas referências De música e comédia Muito distintas Assim Que vão Desde Luiz Gonzaga A Fred Mercury Aham Trapalhões A Seinfeld Sabe É isso É É Tem que fazer Uma Cara Deixa eu fazer Uma pergunta Pra você Nem tá Eu vou ter Só meia horinha Com cada um De vocês Qual que é a sua Referência de humor Internacional E nacional Hoje É hoje 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 Quem que você fala Assim É o melhor Da gringa É o melhor Do Brasil Olha Hoje Eu acho Que O David Chapelle Não saiu Ainda Todos os Bagus Que eu vejo Dele Eu acho Até De verdade Vou dar Só um Exemplo No palco Eu acho Que tem gente Que é mais Engraçada Que o David Chapelle Eu acho Que o Kate Williams É muito Engraçado De um jeito Absurdo O O próprio Chris Tucker Tá ligado Tem textos Que eu acho Ele Extremamente Bobo De um jeito Que eu morro De rir Mas a construção Do bagulho Eu gosto Muito Do Chapelle Mesmo A construção O jeito Que ele entrega A piada A confiança O delivery Tudo Eu vejo ele Fazer E eu faço Assim Carai Tá Porra Viado Conseguiu Fazer o bagulho Perfeitinho E aqui Aqui Do Brasil Eu gosto Muito Do Rodrigo Marques Tá ligado É Sou fã Do meus amigos De verdade Hoje eu acho Que o Rodrigo Tá conseguindo Fazer um show solo Muito bom De verdade Nossa senhora E você tem falado Muito também Tipo de Caralho Você falou já Pra mim Tô muito confiante No meu solo Gostaria muito Que você fosse assistir Eu tenho que assistir O seu meu irmão Com certeza O do Rodrigo É o melhor show solo Do Brasil Segundo eu Quando você falou Então Mas o foda É que Eu não tenho nem como Duvidar Eu não tenho nem como Duvidar Eu não tenho como Duvidar Porque eu conheço Meus amigos Tá ligado Se você tá falando Que você acertou Meu amigo Você tá falando Que você acertou Porque a última vez Que você falou Assim pra mim Lá no Comedias Dá uma olhada No texto que eu vou fazer Agora Eu quase morri Entende É porque assim O comediante sabe Meu irmão Não tem essa Não tem essa Quando você tá Com texto bom Você vai olhar Pra todo mundo E falar assim Meu amigo Vai lá assistir Entende É isso Você sabe Cambota Você sabe Quando você tá Com texto bom Vai lá assistir Então eu preciso ver o seu Mas hoje Um solo que eu gostei muito Pra caralho Foi o do Rodrigo Marques Até mesmo porque Ele foi Tipo Eu tava bem do lado Do processo Tá ligado Tipo Ele mora Muito perto de mim Então a gente sempre Ficou trocando ideia Enquanto eu tava construindo Terminando o Poucos Iniciando o modo efetivo Ele já tava mostrando esse E as piadas Tavam impressionantes Quando ele me falou Toda a estrutura E quando eu vi Eu percebi Falei Caralho Realmente isso aqui Tá bem engraçado Então hoje Eu acho Mas caralho Tem você Tem o Afonso Padilha Bom pra caralho Tem um montão de gente Que tá fazendo um trampo Foda Tá ligado Então mano E você meu irmão E você e você Lá da gringa Eu quero saber Porque daqui eu sei Que você que acabou de falar Você e o Rodrigo Marques Tão com solos impressionantes Me fala lá da gringa Você por favor Da gringa sai Pois é Você é o classicão Eu acho isso muito brabo Bruno Mota também Diogo Portugal também Eu sou o storyteller Mas é que Mas é que eu assisti Um show dele Foi na minha despedida De solteiro Em Vegas Eu assisti um show Do Seinfeld Uma hora e dez De muita risada Zero palavrão Zero putaria E eu me apaixonei Por aquilo E falei Vou fazer disso Meu show Porra Porra É isso É isso Eu também tenho muito respeito Por isso Tá ligado O cara fazer O estilo White Bread Hoje é a maior treta Tá ligado Tem pouquíssimos Que fazem um texto Que não fala de putaria Ou com palavrão Tá ligado Que é pra todas as idades Real E tem o seu valor Sem falar que ele É a maior referência De todos os comediantes Tipo Porra Você olha e fala Caralho A maioria começou Por conta disso aqui Você sabe que eu Tô conseguindo Baixar A minha Idade mínima Pro show Pra 14 anos Porra Porque cara Dá pra ser engraçado Eu não tô dizendo Que ninguém tem Eu adoro Seus textos de putaria Eu amo Seus textos de putaria Eu amo Seus textos de putaria Do Rodrigo Só que Não Fica horrível Na minha boca Sabe Corrível Comi Que comi nada Comi ninguém não Eu sou casado Apaixonado pela minha esposa Exato Não faz o caralho De um sentido A não ser que você For falar da sua infância A não ser que você For falar de quando Você se relacionou Com outra pessoa É isso E se você Não respeita O eu De hoje Você não consegue escrever Você não se atualiza É Mas é Sim Eu Eu tô prezando Muito mais Eu quero é só ser engraçado Eu quero divertir as pessoas Véio Deixa eu falar Eu tenho que ver O que é o próximo Que eu tenho que conversar Tô com saudade Já acabou? Já acabou? Acabou já É rapidão É só um É o famoso Lá em Goiás A gente chama de Gozo de galo Que é Nossa Que coisa boa Pra quem falou Que não falava Putaria É o famoso Gozo de galo Gozo de galo É rapidinho É moleque Muito engraçado Quando é que você volta? Eu volto daqui Três dias Na quinta-feira Beleza Vamos continuar Conversando? Tá bom Vamos marcar um almoço Alguma coisa Por favor Ah maravilhoso Nunca fui aí Quero ir meu irmão Não beleza Eu tô de Play 5 aqui Você sabe que eu nunca vi ao vivo Não Vem Vem com casa Fechou? Nunca vi o Play 5 ao vivo Nunca vi nada Nunca vi nem o jogo Nem nada Eu juntei um Play 2 Que eu tinha Véio Comprei um 3 Eu tenho o Play 5 O cara Somou os números Dos Play Já era Eu coloco o CD Nossa Comprei o Bryce Put Ó Maravilhoso Te amo Eu, Cambotinho Te amo de verdade Gente, peraí Que já já a gente volta Eu vou ver quem que é o próximo Beijo pra vocês Beijo Saudade, cara Também Também, amor É nóis Tchau 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 Obrigado.